Estamos aqui ao vivo aqui com o Valdemir, administrador do cemitério das Flores em Laguna de Pedra. Ele vai falar da novidade que está acontecendo lá no cemitério. Valdemir, bom dia. Bom dia, Dadao. Eu fiz aquele túmulo da caridade ali no cemitério. Todo cemitério tem que ter um túmulo da caridade. Aí como ali não tinha, eu fiz aquele túmulo da caridade por minha conta. Ô, Valdemir, como surgiu essa ideia do túmulo da caridade? Até o tempo de vista, eu não cheguei a ver ainda um túmulo de caridade. É o primeiro, não é? É, Dadao, é por aqui. Eu acho que seja o primeiro. Eu tomei conhecimento disso aí numa viagem que eu vi a Juazeiro. Aí fui lá no cemitério que tem no prato lá e vi um túmulo da caridade. Aí eu tomei a informação lá e o rapaz falou, me falou, olha, veja bem, aqui a gente coloca aquelas pessoas que não têm família, coloca também aquelas pessoas que não querem ser acertadas no chão. Aí a gente coloca, depois vai o túmulo e tira depois de seis, sete meses. Aí veio isso no meu pensamento de fazer, isso é a mesma coisa que nada de pedra. Aí então eu fiz ali, construí e tá ali. Ô, Valdemir, como funciona? A pessoa quer se enterrar nesse túmulo da caridade? Quais os procedimentos para o seu sepultamento lá? Dadao, a história é essa. Quem precisar, que nem eu já falei a primeira vez, quem precisar do túmulo da caridade, tá lá, a disposição. Pode ser quem for, não quer enterrar no chão, não quer botar no chão, quer fazer uma catatumba, não quer fazer o túmulo em cima daquela cova. Aí nós colocamos lá e depois a família faz o túmulo inteiro com o tempo e coloca lá na catatumba. É isso. Eu queria saber qual o procedimento, procurar o Valdemir? É, exatamente. Procura eu, porque eu que fui quem fiz, sabe? Foi custo meu, foi prazer meu de fazer. Isso vai falar comigo e eu coloco, seja lá quem for, quem precisar. Então o custo é zero? É, exatamente. Não falo não, não falo não. É um prazer meu. Quem precisar tá lá. Com certeza aí é uma caridade muito importante, não só para a Lagoa de Pé, como também para o município de Casinha. Exatamente, para todas as localidades. Pode vir aonde vier, que nem tá vindo de Bom Jardim, tá vindo de Recife, que nem tem o de Recife a semana. Já vindo de todo lugar e quem precisar tá lá à disposição. É um prazer que eu tive de fazer, enfim. É uma semente que eu vou deixar plantada naquele cemitério.